Ela parece mais a Andressa Suíta do que a própria Andressa Suíta Liendi Lourenço, ou simplesmente Lila, viralizou nas redes sociais após postar um vídeo despretensioso com o filho Os comentários comparando a empresária do ramo farmacêutico com a influencer e esposa do embaixador Gustavo Lima foram imediatos A partir daí, Lila, que é natural de Cristalina e mora em Caldas Novas, foi destaque em várias páginas da internet Todo mundo ficou impressionado com a semelhança, até a própria Andressa Suíta Ela escreveu, gente, precisamos urgente de um encontro Viemos conhecer de perto a mulher de 35 anos, um a menos que a Andressa E um metro e sessenta e quatro de altura, um centímetro a menos que a embaixatriz E realmente, são muito parecidas Esses comentários vêm antes da internet, que as pessoas me abordam muito nas ruas Falando, que parece muito, pessoas já vieram atrás de mim, assim, em shopping, criança, né? E a mãe falando, nossa, não é, desculpa Em lojas, principalmente Goiânia Eu acho maravilhoso, porque ela é maravilhosa, né? Assim, eu acho que ela é uma inspiração para muitas mulheres, né? Em relação a ser mãe, esposa, enfim, é muito admirada, né? Então eu fico feliz Será que não são irmãs que a vida separou por algum motivo? Então, o pessoal já criou muito essa teoria, né? Fala, você pode investigar, fazer um DNA, que vocês foram separadas no nascimento E a minha mãe fica morrendo de ciúme, né? Mas não, gente, realmente são só coincidências mesmo, viu? Lila está surpresa com a fama repentina Já acumula mais de 280 mil seguidores Ela diz gostar da comparação com a Andressa Suíta E já analisa convites para a publicidade A gente está analisando tudo com muito cuidado, né? Para a gente poder estar levando, assim, o melhor para essas pessoas que estão me acompanhando Tudo com muito cuidado para não entregar nenhuma mentira Enfim, então a gente está sendo cauteloso Nossos genes determinam nossa aparência Com bilhões e bilhões de combinações possíveis Existe a chance de uma coincidência determinar genes similares a duas pessoas Pensando nisso, será que a gente consegue encontrar o sósia de algum famoso aqui no centro de Goiânia? Bora ver Rapaz, e olha só quem que eu encontrei aqui no centro de Goiânia O sósia do Mr. Catra Olha o tanto que parece, rapaz Parece, você acha que parece? Você está falando, então parece Eu não tenho certeza, né? Mas alguém já comentou contigo isso ou não? Não, já me falaram que eu pareço com aquele ator lá de filme, o Wesley Snipe Ó, rapaz, Wesley Snipe, divide a tela aí, vamos ver, hein? Divide a tela aí Alguém já te falou que você parece a Rita Lee? Não Você me acha parecido com alguém, algum famoso? Olhando assim? Não, pode até ser, mas eu não estou lembrada Mas Rita Lee, ninguém falou que a senhora parece, não? Não Quem que a senhora parece? Eu pareço e sou com o povo brasileiro indígena Com quem que você me acha parecido? Você? Eu acho que você é parecido com aquele Janikini